Eu sei com a hachi, sempre eu sonho沒有 Oh hey, é uma hachi O de hoje passa hoje Levanti orti meu poder hoje É uma hachi O meu outs me Stephen Sname no meu lado Com o dia de todo mundo A nossa é o meu lado A nossa é o meu lado A ponta vai chorar E o crescimento começa E a mama transmissão Você é a rocha Você é a rocha Você é a rocha Mas a rocha Não é volta Não é volta Nem a lavata Não é volta Você é a rocha E o crescimento Você é a rocha O crescimento A nossa rocha É o crescimento Ó que é a rocha Ó que é o meu lado 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 Amém.